E aí rapaziada alguém quer consultar meu carro de graça boa tarde a minha roda tá para fora o que 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 é que que é isso aí que bagunça é resolver suas pendências eu gosto eu gosto eu quero resolver mas agora tá na fila ali tira a fila aqui é aqui ó vai lá chega aqui aqui ó ali ó tudo bom boa tarde tudo bem tira a máscara aí por gentileza ela não sai a máscara não é skin cara não sei como vocês têm paciência mano mas eu fico com a minha cara você fala não é skin não tira a máscara que eu pera aí quem que é tira a máscara dele ele fala que não consegue não é que eu não consiga ela não sai tá eu tento não quero ver se vai lá pichão tira aí ó pichão essa merda não sabe mesmo não tá achando que eu sou louco tá bem cara tá agora fala pra mim tá com o cidadão vou falar pela última vez você tira essa máscara viu e esse coldre eu tô com convite o que você quer fazer tá todo mundo vacinado então me falaram que era para resolver as pendências da justiça que verifica como que tá a situação é verdade isso qual que eu quero ver qual que é o seu passaporte pode chegar pode chegar do lado de mim calma pessoal calma pessoal calma de novo você põe essa máscara aí eu tô indo embora agora agora eu quero é a banda se não tem uma prisão tá com a bicha limpa então então eu tô tranquilo então não pode cara tem lei de máscara mas nem acabou se eu roubar você real primário né isso ah tá obrigado disponha imagina a gente eu sou real primário eu posso roubar vai fundo eu posso roubar eu tenho nenhuma pendência ainda vai fundo eu posso roubar cara que eu sou real primário agora que bom cara valeu 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 ele falou seu justiça ele falou que eu não tenho nenhuma pendência eu nem quase que não acreditei é só o senhor entrar ali ó só pela triagem ali eu já vi lá já vi que eu não tenho nenhuma pendência que beleza coisa boa coisa boa cara quando faz as coisas certinha é outro esquema né é só roubar eu não tenho um tipo dessa aqui você conhece agora aí eu não tenho certeza que é da lá é da lá é da Olha aquela moto ali Qual? Você é uma papada de respeito Essa palhaçada aí Só chega a mim e fala que queria Tentei conversar Você tem ideia Se é fuma térmico Se é fuma preto Se é fuma marbouro Eu fumo marbouro light Ah, lá é ele, sapadinho É, cara Só misturado, viu? Um belo rachixinho Essa madrugada Que hora? Ai, ups Aquele supro ali tem dono Aquele supro ali sempre tem dono, né? O carro sempre tem dono Mas se tá sem ninguém, não tem Ah, isso aí, ó Pergunta pra esse doutor Ah, oi gravatado aí O cara é elegante Ops Quando eu crescer Eu quero ser elegante Boa você, cara Eita Ô, de vermelho Quando eu crescer Eu quero ser elegante Boa você É isso também mesmo, rapaz Ô, Indro O policial tentou me prender Só porque eu tentei roubar aquele carro Nada a ver Que é o gemão Tu vai ser tudo certo, rapaz? Nada a ver Só porque eu queria abrir a porta ali Pra ver se tava aberta Pra poder poder ver aqui Qual que é o passaporte pra transferência? 12,402 12,402 E aí, gente? Vocês tem alguma pendência com a justiça aí? Quanto é que tu tem? Eu tenho 321 Porra, eu tô sem dinheiro Eu tô sem dinheiro Que eu gastei praticamente tudo ontem E aí, gente? Vocês tem alguma pendência com a justiça aí? Não dou o fundo Deixa eu ver Arrê Spector Uma rota mais consegue Você tem até um tempo E aí, cara Sérgio, tem 6 Oi? Calma aí, gente Qual que é o que é o que é o que é? Ô, cara Ô, gente Vocês tem alguma pendência com a justiça aí? Tá Cuenta aqui Eu não sei o que é que tá acontecendo 5 mil resolveu uma pendência com a justiça aqui, hein? Sérgio, senhor Sérgio, é que Qual é o que é o que é o que é? Sérgio, cara Sérgio, verifica com eles ali 10,35? Isso Qual que é o pedido dela? É o porto de arma Cara, você tá falando com o cara ali Eu tô escutando a voz dele Sem estar na rádio Ah, é? Tá a ver, cara Isso Deve ser o que eu tinha encontrado É, agora vocês organizam da melhor forma Não, não é amigo meu não Ah, só agora Ele já tem um cotidiente bom Ele pôs lá no horário que mais está Ele queria bater um papo com a rapaziada Rapaz, treta doida aqui, hein? Ah, foi isso mesmo Ele tava aí na porta do QG Eita, atropela mesmo Ele falou que Você não tá vendo eu não? Ele falou que É que eu sou preto, né? Se eu fosse branco, você não ia ver, né? Seu bandidinho Já é, mas não é amigo meu não, hein? Vou colocar o carro aqui, ó Só pra tu ficar ligado e bater um papo legal aí Errei Errei a lockpick Vou cobrar pra ele pagar Ele não quer parar Ele até quase atropelou o GTM ali Ah, tá Você quase me atropelou, cara Me matou, cara Putz, que sacanagem é essa? Desculpa, viu? Desculpa aí, desculpa aí, tá? É isso, por que é isso? Aí é foda, né? Pega, pega, pega Beleza, nem tem um saco pra vocês Estamos começando mais um vídeo aqui na cidade de RP Paulinho ou não? Dá pra ele com cuidado, por favor, meu amigo Deixa eu comer água Tem um narrador aqui, mano Eu tô morto Faz uma cantada aí, narrador Uma cantada pra vocês Você de bone azul Aranjantiboa tem gosto de dar o... Toma 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 paga troca dá uma carona aí cara tá trancado essa porta lá se eu pulei essa boa tarde Boa Tarde Bom dia bom dia da macaroninha até ali na pracinha ou não pode não dá não dá não dá não dá não é isso é uma falta de respeito eu paguei imposto não pode descer uma carona quem paga seu salário é eu sabia disso é que eu sabia que eu tava usando máscara no ar aqui não pode então tira aqui você falou que bosta cara ficar de pé pronto vou cara pois seja automóvel começar a pedir carro ver se alguém compra um carro na verdade eu tenho um carro aí tá cheio de arma dentro eu não vou ver se a rapazada achar um carrinho aqui de serviço gostando cara salvou esse carro aqui já vou aproveitar e vou comprar uma chavinha lá no lula chaco lula tá aí eu queria não dizer se você ouviu essa mensagem não essa voz tá diferente porque é o lula tá aparecendo agora o seu barriga positiva e aí eu sou porque eu acho que eu ia pegar para mascarado bom tá me tirando com o peso opa opa voltei 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 bom dia opa consegue fornecer três chave tem como você vim aqui para fora por favor só fica aqui fora que a gente já vai pegar só 3 chavinhasinhas 3 chavinhas eu pego lá pode deixar o caraca qual que é a transferência pode que a chave 3 chavinha 3 chavinha dá quantos 18 mil tem que esperar ele chegar para ele passar o passaporte dele tá é 18 mil as três e isso o passaporte 13 2 7 4 18 mil 13 2 7 4 é o famoso r e xd isso mesmo esse é o homem é brabo é brabo vai 10 boa sorte portar lá na praça quem sabe tem alguém ainda tá bom o poro sai da rua tá acabando é cadê os 12 o carro da justiça ali ó é aí mano quando é assim espera eu vou falar com ele então rapaz comigo não tá comendo bosta aí é balu tá fazendo cara que isso velho não mas é eu vou matar esse cara eu vou matar esse cara velho eu tô fazendo nada com ele falando vai me matar eu vou matar esse cara velho ele não com a minha cara aí por que você tá correu de mil se sabe que você tá correu de mil se sabe que eu tava me batendo você tem preconceito com o cara eu tenho preconceito eu tenho preconceito me batendo ele tava me batendo tu é feio chato a gente também é chato e feio mas ninguém reclamando eu não me chamo nossa não deixava em pelo jeito aqui acabou tudo o meu bem você tem como me avisar o meu bem você tem como me avisar eu convido a todos os é porque como como é é como é A menos de 4 pessoas? Não é isso que os meus investigadores falaram. O que é isso? São mais de 200 pessoas naquela... Que isso, cara? São de 1.200 hectares, ministro? Que isso, gente? Quantas duas? Já foi o poste aqui? Já. Quero ver se tiver se convidado. É, espera lá fora. Pode vir comigo aqui? Mas eu tô... Quanto é que tá o preço da renovação do port? Renovação do port, o normal dele tá saindo 100 mil. 150 mil, desculpa. Com desconto é 100 mil. Posso dirigir? Posso dirigir? Dele é ficha, tadinho. Não, pô. Eu sou o motorista. Eu sou o motorista de vocês, pô. Na mecânica agora. Meu é ficha prevê. Pode entrar aqui. Agora é só na mecânica. Pode sentar ali, ó. Pode sentar ali, ó. Se tiver alguém aí que chegar é só na mecânica agora, tá? Tá. O que que é o do senhor aí? Ó, que bonita é minha, ó. Eu vi, eu vi, rapaz. Eu vi. Não, mas o que que o senhor precisa? Dá um E, barra ataque de dois, hein? É, eu acho que é mais respeito. Não, ataque de dois, né? Não, mas o que que o senhor precisa? Tem um vovô aqui ouvindo, tá? É, eu preciso falar com o doutor ali dentro. Quem? O doutor aí dentro. Quem? Não pode. O doutor aí dentro. Qual que é o nome? Doutor aí dentro. Sobre o quê? Passaporte de dois. Mas é, 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 é a discussão do doutor. É que não pode. Infelizmente, o senhor não vai por dentro. Por que? Por que não vai, vem? Você tá me impedindo? Sim. Quer dizer que tem desigualdade social nessa população? Não, se você não explicar o motivo, eu não posso te liberar. Eu expliquei, ué. Eu quero falar com o doutor ali dentro. O que 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 eu quero falar com ele? Não, mas a gente não pode simplesmente sair liberando. Tu não mostrou porque quer falar com ele. Mas isso é preconceito, então. De forma alguma. Eu tô te perguntando o que que você precisa pra te liberar. Você não tá querendo falar. Eu preciso falar com o doutor ali dentro. Então, infelizmente, o senhor não vai poder errar. Desigualdade social. Você é uma palhaçada. Vocês não vão pagar imposto. Tem nada. Quantos, quantos, quantos tiros dá normal? Um estacionamento aí. Amor limpo, tá? Porra, para o meu carro, gente. E olha que o carro nem era meu, sem pedido. Você não quer dar um carro pra mim, não? Ah, não tá. Essa vida tá foda. Eu não te apego, cara. Imagina a gente que a mecânica foi roubada também. Tá bom a pé? Ô, você mostra o dedo pra mim não cometer a mão de sua cara, maluco. Ele tá morrendo. Olha lá, olha lá. Já chamou. Vai lá. Já chamou. Já chamou a família. Dá-lhe que ele vai chamar. Ele vai morrer. Dá-lhe, Zé, que eu passo o pano. Dá-lhe, dá-lhe. Fala pra ninguém te bater. Pode passar. Não é isso todo mundo. Você acredita, velho, que ele vai chamar a gente pra te matar, velho? Cadê? Você tem lacinho? Tem. 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 Ah, tá. Morrer faz parte, ô, situação. Eu ia lá na guia do tribunal, acessava o e-mail do tribunal e ia falar com o advogado. Aí lá ia falar com o advogado ou não? Não, não. Lá era só pra clicar lá, só pra fazer a solicitação pra tu marcar o horário certinho pra fazer as aulas. Então, de qualquer dia. Quando tu quiser. Boa. Boa. Show. Beleza, obrigado, tá? Pra mudar. Quer dizer que é 150 mil, não. Tô de a pé. Tô de a pé. Tô de a pé. Tô de a pé. Tocando ficar. Tocando ficar. Bom dia. Lasca. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa. ocando ficar abrindo, que merda de caro ficar batendo forte. Pra dizer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito grande, vou finalizar esse vídeo aqui. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar pra aquele amigo que assistiu o vídeozinho do GTA-3. Passou, rapaziada? É nóis. Foto junto, o quadro falou. Oi!